E aí, gente, tudo bom? Vocês já sabem o que vão fazer esse final de semana? Aliás, o mais importante, você já sabe o que vai usar esse final de semana? Se ainda não sabe, o bem que tem chegou pra lhe ajudar. A nossa dica é essa aqui, ó. A Zax Pop Star. E comigo foi assim, gente. Foi a Mô Primeira Zax. Elas têm um mix de cores incríveis e trazem estampas também no salto. Que é uma bela, super confortável e nossos pés agradecem, né, meninas? E não poderia faltar as nossas dicas de looks pra vocês arrasarem no final de semana com a sua Zax Pop Star. Vamos ver quais são? Se você vai sair à noite, a nossa dica é essa Zax aqui, ó. Com salto metalizado, que é super tendência. Aí você pode colocar com uma saia simétrica e uma camisa de tecido fino e tá pronta pra ir pra balada. Se a saída for durante o dia, a nossa dica é essa aqui. A Zax com salto estampado. Aí você pode apostar num visual todo nude e deixar o destaque pro salto. Gostaram? E o nosso bem que tem de hoje tá chegando ao fim. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Semana que vem a gente volta com mais dicas, tá? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!